Galera, teve um probleminha com a skin do Porquinho no vídeo, mas o editor censurou tudo, tampou, não vai dar pra ver nada Então não se preocupe, isso não vai mais acontecer, ele já arrumou a skin, então bom vídeo a todos É nóis, deixa o like, manda pra um amigo pra ajudar, por favor, que é muito importante e falou Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, sem ser bem-vindos a mais um episódio de Um Nosso Mundinho Bom, hoje a gente vai fazer o que? Vai fazer um caminho pra ir pra casa Eu tô sendo direto porque o barulho é difícil, porque eu vou começar aqui já falando pra vocês Eu tô na coordenada menos 60 mil e menos 77 mil A parte boa é que nós tá tipo de telefone aqui, né? Cadê o pessoal aí pra dar oi? Alô, galera, olha nós aqui, nós ataqueando A base do, nós tamo na base do LG aqui Vamos aproveitar porquinho que a gente tá aqui Vamos, vamos gandaiar aqui, vamos gandaiar Bora, 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 bora Não, 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 calma, calma, para os dois, para que eu tô vendo, hein Aqui a gente tem tecnologia Então como tem umas câmeras de segurança, o Delete tá gravando a tela dele Então, pra vocês não ficarem perdidos igual eu tô agora Ó, o Delete tá com o PKB na minha vila Algum dos dois pode ver a coordenada, por favor, daí? Ó, vê aí, ó A gente tá em menos 3.388 por menos 1.804 Nossa, é muito longe, aqui já é muito longe, véi 7 com 7 dá 14, tiram 13 Acertou Eu tô coisa de 130 mil blocos de distância de vocês E agora, qual que ele vai fazer pra se encontrar aqui, véi? Então, a gente vai pelo jeito mais fácil, que é o Nether Porém, pra não dificultar muitas coisas, eu queria fazer o seguinte O PKB tá muito bem estruturado com Enderpearls, não tá, PKB? Eu tô, hein, ó, tô lotado aqui, hein Tá, dropa um pouco pro Delete Aqui, pronto, tá aqui Eu quero que vocês dois subam a escada E vocês vão lá pra minha casinha, sabe? A minha vilinha, onde fica a sala dos bolsos e tudo mais Sei lá que eu plantei uma bomba Oi, oi Isso Já? Eu morri na água, véi Eu taquei na água e morri, véi Meu Deus do céu De qualquer forma, na frente da minha casinha tem um livro na porta Cadê? Tão aqui, Alexei, deixa eu ver Ah, achei aqui, ó, o livro Beleza, ó Vou pegar? Peguei, peguei Sim, pode pegar Eu fiz dois desse livro Um, eu já entreguei pro PKB muito antes de eu começar esse projeto Então tá suave Eu quero que você abra, mas eu quero que o PKB leia Porque eu gosto da voz do PKB lendo Então abre aí na primeira página Quando eu for mudar de página, avisa e tudo mais Então comecei Eu que tenho a voz tão bonita e gostosa Os caras vem com a voz do PKB É a voz maravilhosa, véi Tá, 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 pé no chão aí, pé no chão Vocês tão muito assenhadinho Vai, 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 vai Então calma aí Primeiro as instruções É o capítulo 1, 2 e 3 Depois a gente tem os itens Vamos lá? Capítulo número 1 Primeiro vocês vão precisar de itens, correto? Correto Vocês já são de ca... Meu Deus Bom, vocês já são de casa Sabem o que podem e o que não podem pegar Na verdade, sei não, mano Vou roubar tudo Armadura e picareta no segundo baú da bagunça do Luiz Dividem entre vocês Tá no baú de comida O ícone tem torta de abóbora Sobre espada, machado e etc Correm no baú do meio E no da inchada, que é o de ferramentas Obsidian tem no baú da flecha rara Então lembra disso Lembra dessas informações, Dalete Agora, capítulo 2 Que bom que vocês estão com itens, né? Agora vocês já podem ir para o meu mundo subterrâneo No qual está em construção ainda Quando descerem a escada Vão notar que a esquerda tem um túnel Mas na direita não Construam um Então, ó, construiu o túnel Beleza O portal do Nether Ali uns três blocos para o fundo E já tá top Após isso, vocês vão ter que descobrir Juntamente comigo O caminho no qual vão cavar Recomendo muito levar em baús ou shulker box Vai precisar Agora no capítulo 3 É o bônus Cadê? Não tem nada de bônus Tô com bônus aí Não vai trabalhar seus bobos Olha que canalha Canalha Vocês têm as instruções aí Já tem uma explicação onde tá cada item Tá tudo muito bem preparado pra vocês Então vai pegar o item E vai lá fazer o portal Lembrando, velho Deixa o like aí, galera Porque tá tendo duas câmeras aqui E cheguei, porquinho Bora pegar os itens aqui Vai ter que pegar um túnel, mano Gigante Eu não sei vocês Mas eu separei obsidian Então eu vou fazer um portalzinho do Nether Aqui no cantinho já Enquanto vocês preparam os itens Porque eu tenho que encontrar vocês Alguma hora, né? Ih, já estamos preparando aqui, velho Eu dou a pequena pra você aí, porquinho A gente vai ter que passar um túnel gigante Então a gente vai precisar de baú também Pega os baú aí Tem que pegar baú e shulker Baú e shulker Lembra do... É, você tem que pegar tudo Você tem que estar equipado Você não sabe o que vai acontecer, né? Então é bom estar com tudo Só não leva a balde de água, né? Que vocês vão pro Nether Não vai precisar A obsidian já peguei no baú da flecha rara Já peguei, já peguei Com 35 Pega o isqueiro também Leva os dois isqueiros por garantia Ah, tô com dois isqueiros aqui também Beleza, relaxa Ó, tá ficando de noite Então vocês tem que fazer isso logo Pra gente ir pro Nether Onde a noite não é um problema pra gente Fazer aqui, fazer aqui Ué, você botou com três buracos? Que tal bizarro é esse, rapaz? Coloca dois aí Ô, não desperdi seu bagulho não, hein? Se tiver obsidian suficiente, faz Pode fazer feio Depois eu vou tornar Vai fazendo, vai fazendo Vai fazendo Fazendo aqui, tô fazendo aqui Tá um portal feio, hein, velho Vai logo, tá de noite Tá não, tá bonitinho Fiz, fiz portal, fiz portal Também entrou Entrou, entrou Vira a missão de comprida Vou entrar aqui também Tá bom Eu preciso das coordenadas exatas daí No chat Enviando o chat Ó, do portal de Naitá Eu vou enviar aqui pra você Pode mandar o chat do Minecraft Olha aí, LG Mandei as coordenadas Nossa, o tanto que ele tá, velho Então, pra mim Na minha tela Eu preciso diminuir o número do menos E na de vocês Vocês têm que aumentar Bom, eu vou descer o meu portal Até a altura 67 Pra começar Porque eu acho que é uma altura boa E vocês vão tentando aumentar O X e o Z de vocês Se rolar de ir na diagonal Pra ficar mais fácil Eu agradeço, beleza? Eu peguei uma calça Com uma adição do ligamento Não consigo tirar a calça Que bobo, né? É bobo, né? Você percebeu que A gente tá, tipo, uma coisa bem incrível, né? O PKB pegando um trilhão de sapling O Delete indo pra borda do mundo de avião Eu fazendo uma maravilha aqui do Nether Verdade, verdade Só conteúdo de primeira aqui Mas pior que tá sendo umas coisas bem legal A gente tá fazendo todo mundo, né? Tá bem legal isso E por falar nisso aqui, ó, mano Nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui É um dia que a gente tá gravando três vídeos Um pro canal do Delete Um pro canal do Porquim E um pro meu Então passa no canal dos dois na descrição aqui Que essa semana vai tá todo mundo Aparecendo no canal de todo mundo Então é muito importante que vocês sejam inscritos No canal de todo mundo pra assistir, né? Verdade, galera? Verdade, hein? Verdade Eu tô muito bom lá, véi Canal do Porquim Tá, nós coletou aqui Um bilhão de sapling lá Desmatando No meu canal A gente foi pra Firelands de avião Aqui nós tá fazendo um resgate do LG Mano, tá frenético o negócio aqui Aí achei um túnel pra quebrar finalmente É, né? Tem que achar um túnel também, véi Sabe qual que é o meu medo? Quando a minha picareta quebrar Eu tenho duas picaretas aqui O problema é que quando ela quebrar Eu não tenho como reparar Vou ter que ficar quebrando quartzo Vocês podem voltar E ir pras farmícias de XP Fazer as coisas todas Eu não tenho nada Eu não tô nem de elytra aqui É só você matar Você volta lá pra sua casa Eu dormi numa cama aqui Pra garantir que eu não vá voltar pra lá Eu não... Eu me recuso a voltar pra lá morrendo Delete, tô ouvindo som de ghast Tô com medo Eu também, eu também Calma aí Ah, tirava aqui E sabe o que eu fiz pra garantir também, Delete? Ah As coisas minhas mais importantes Todos os monzitos que eu uso Tipo, desde o meu tridente Até as minhas espadas Minha armadura dos deuses Que não dá pra fazer outra Já que tá no 1.14.4 Eu fiz questão de trazer tudo comigo Então, se eu morrer, perde mesmo E eu não quero morrer por nada Então toma cuidado aí, LG Eu sei Foi mais de uma hora Só pra fazer armadura Imagina perdê-la Tá, hoje eu queria mandar um salve Pro Tudo Só Pro Gamer Pro Adriano Olivatti Pro David Pro Clebson Play Pro Junior Pro Genani BR Que é membro ferro Muito obrigado Pro Paulo José Pro Isenhor Ursinho Que é membro há um mês Obrigado Pro Zero Pro Noob Gamer Pro Lopes Que é o nosso editor Muitos coraçãozinhos no nome dele Muito obrigado por ser membro há dois meses E por estar assistindo pro canal há tanto tempo Mano, valeu mesmo Pro Heitor Gamer Pro Diego Silva E pro Emerson Sheik E se você não é membro Vira membro aí É só desconto Direto eu tô fazendo live Jogando aqui no mapa Tipo, buscando itens que eu preciso Só fazendo live Só pra membro Só porque, sei lá, é legal Então vira aí que você ajuda muito o canal E você ganha um salve aqui Já na parte dos inscritos Eu coloquei o Zetsu Que ele é membro, mas Ele foi o inscrito que acertou O comentário do bioma Que eu ia cair Que da hora, né, mano Muita pessoa comentou Mas ele foi a primeira pessoa que acertou, tá bom? O Vini Cabostone Que ele comentou coisa legal no vídeo O Laura Augusto também comentou no vídeo O Biscoito Rafa também comentou no vídeo O Patrick Eduardo Ele mandou o canal pra algum amigo Eu fiquei muito feliz E o Mr. Serri também Então, se você quer aparecer aqui Comenta alguma coisa legal sobre o vídeo Ou manda o canal pra algum amigo, beleza? É nóis Ô, delete O PKB deu uma saída ainda Dá pra ver no tab Por causa que aconteceu umas coisas na casa dele lá Que tem que resolver É só deslogou Mas a gente, enquanto isso Tamo quebrando aqui e fazendo Paramos pra pegar quartos Pra reparar picareta E as coisas todas E eu queria saber Em qual bloco você já tá Ó, gente, aperta o F3 que eu tô na camada 2.285, velho Tô chegando 2.000 blocos Aham Ó, eu tô na 8.200 Eu andei uns quase 2.000 também Tamo longe ainda Mas vai demorar Então é uma jornada grande, né, Deletinho? É, mas é Tipo assim, a gente tá conversando aqui Quando a gente menos espera A gente já tá chegando Porque os papos aqui é muito legal, tá ligado? É, é bem legal mesmo É bem divertido fazer isso Por isso que tipo, a cada uns 1.500 blocos Por aí eu vou tá fazendo Voltando aqui, tá bom? Então, é isso aí Bora mais 1.500 blocos, gente Tô chegando Ó, não, já cheguei Tô na 7.000, hein, ó Tô rapidão, hein Já passei um montão E você, Deletinho, tem qual aí? Eu cheguei em 3.000 que já, gente 3.300 Caraca, você tá no bem Você tá no bem Eu tô aqui no fundo Tentando acompanhar eles Eu tô aqui no fundo Tentando correr atrás Ah, você tá tentando chegar ainda no Deletinho? Sim, tô tentando Você pegou comida, né? Eu vou voltar pra pegar o porquinho já Não, não, bota não Vai fazendo aí Deixa ele aí Não, não, só vai, só vai, só vai Ó, já estamos nos 5.900 É, foi bastante E você, Deletinho, tem qual? Mano, você falou 5.000 e quantos? 5.900 Eu tô em 5.300 aqui, LG Eu tô em menos 5.600 Nem vem Porque vocês são safários E eu tô na frente do Deletinho Esse preguiçoso Tá, então você tá indo pelo caminho errado, então Meu Deus do céu Eu já falei umas duzentas vezes Pra eles andarem juntos Tá, mas ó Falta bastante ainda E eu quero chegar até vocês Que é o maior objetivo hoje É chegar até vocês Porque, assim Eu vou ter que voltar tudo de foguete? Vou Mas, alguma hora Eu posso fazer um caminho com o barco, né? Mas não agora Eu não tenho gelo suficiente Acabei de chegar na coordenada Menos 7.544 Agora Como é que eu vou pra outra? Sim, sim Acabei de chegar Você tem que fazer a ponte mesclada Com a 44 e com a 45, ok? Agora você tem que fazer um jeito Que aumente o seu menos Eu tô no menos 4.400 Você deve estar no menos 150 Por aí Você tem que se encontrar no Z negativo, ok? Nossa Tudo bem Mas eu tô em menos 187 Relaxa Eu tava no 9.000 Já tô no 4.000 Já fiz maior parte do caminho Ô, Deletinho Eu sei que você substituiu o PKB aí, né? Onde você tá mais ou menos já? Ó, eu tô na camada aqui, ó É... Menos 2.400 2400? Deixa eu ver qual é o que eu tô É, o Z Eu tô na 2.800 Tá pertinho, Alixê Tá pertinho Tá, então eu ia parar pra reparar Porque essa aqui já tá indo pro saco Essa aqui também Mas nem vou não, então Vai, acelera, Deletinho Vai, velocidade de 8.000 Tô acelerando aqui, tô acelerando Vem aqui, porquinho Eu sei que vocês são vagabundos E vocês fizeram só um bloco de largura E fizeram dois Eu estou chegando Eu estou há anos minerando Não sinto mais os meus dedos Estou quase morrendo A gente tá há mais de... Mais de 3 horas nessa brincadeira, não, tá? Ou não? Eu não queria dizer nada, não O LG, ele cavou um buraco de 2x2, Alixê O LG cavou um buraco de 2x2 sozinho Eu e o Porquinho cavamos um só É... A gente não fez só mais de um Ô, mas sério A gente tá há muito tempo nisso No vídeo vai parecer que foi uma coisa rápida Mas estamos há mais de uma... Não, mais de duas, né? Não sei quanto tempo de tá Ó, já fiz os bagulho pra sincronizar o áudio e o vídeo Delet, volta a quebrar Que agora nós vamos se encontrar, hein? Quem tá quebrando aqui é o Porquinho Vai lá, Porquinho Separados por um mar de lava Vem pra cá, vem pra cá Vem cá, vem cá dar um cheiro Vem dar um abraço Vem, ah não, que saudade Eu vou falar? Ah, não, calma A ponte, a ponte tá sendo feita Finalmente 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 Dá um abraço, baby Dá um abraço Faz o último bloco Faz o último bloco Faz o último bloco Mas e aí, mano Como que foi pra vocês ter que andar Basicamente Vocês andaram 70 mil blocos Basicamente no Nerd Será que vocês andaram metade do caminho? Foi um pouquinho cansativo Eu tô quase morrendo Eu queria me despedir do pessoal aqui do canal do LG Porque eu nunca mais vou voltar Eu vou ficar uma semana sem vir aqui Também, eu também Eu vou... Olha a diferença Eu tô muito... Pera, tá gravando aqui, caralho Com nada Pode entrar lá branca, por favor O Delete brigando com o Carlinho Grandes filmagens Grandes filmagens, PKB Bom, vocês sabem que um dos motivos De eu ter feito esse caminho pra voltar lá pra minha casa É porque como eu usei quatro... Eu usei cinco elytras no pau E uma delas eu perdi Calma, calma Não vou morrer não Relaxa, relaxa, relaxa Me jogaram aqui, mas eu tô bem Calculado Ah, eu não, eu não O quê? Meu Deus Para de jogar a gente, mano Na lava Um dos motivos eu ter feito esse caminho Que que é isso? É que ele viu meu membro Ele viu meu membro Que mesmo? Ô, verdade Ô, galera Por falar nisso, hein, mano Vira membro aí, pô É só dois contos Que podem rolar Umas livezinhas Minhas fazendo esses próximos projetos grandes, hein Imagina aquele negócio Você vê tudo isso aqui em live, hein Pô, velho Tamo o dia inteiro gravando, hein, galera Deixa o like aí, mano Porque, pô, a gente nunca faz isso Então vai sair vídeo no canal Todo mundo aí, todo mundo junto Então, o motivo de eu ter vindo até aqui É o seguinte Eu queria ter um caminho pra voltar pra minha casa E reparar minha elytra Minhas coisas Pra eu poder voltar lá E fazermos projetos, né, gente? É, isso aí mesmo É isso aí, é isso aí Então, acho que seria uma coisa Meio inteligente Eu trazer uma Shooker Box Junto com a minha elytra, né? Deixa eu ver, deixa eu ver Eu não trouxe, louco Eu esqueci Como assim, hein? Não, mas pra vocês Não é tanto trabalho Porque vocês vão lá Pra lá comigo Pra ver a minha nova vila Eu vou lá Vou pegar a Shooker Box E vocês vão sair Daí eu vou voltar Eu vou reparar E eu vou voltar de volta Nossa, é muito louco isso E daí eu vou começar A desenvolver algumas coisas lá Daí vocês vão me ajudar Mas isso vai ficar pra outro dia, tá bom? E relaxa Ninguém vai ter que quebrar Mais cento e cinco A mil blocks Aê, aleluia Aê, glória a Deus Aê, finalmente Eu quebrei um total De 16 mil netherracks Superou as pedras Que eu tinha quebrado 13 mil Meu Deus Só que um mil Meu Deus Pelo amor de Deus Deixa o seu like aí Ou deixa o seu like, hein? Comenta alguma coisa aí Não, não Ó, eu acho que a galera Tem que se inscrever no meu canal, hein? Pra isso Ó, passa pro canal do Belete aí Passa no meu canal aqui, hein? Um do porquinho aí Vai narrar pra todo mundo lá Comenta alguma coisa legal aí, mano E ó E agora vocês vão lá Pra minha nova vila comigo E daí a gente começa isso Pra outro dia Agora por enquanto já tá bom, né? Então é isso aí Valeu a nós e... Gente, eu parei aqui pra pensar Eu tô fazendo o título no vídeo já E eu pensei em colocar Quebrei mais de 16 mil blocos Porém Se somar junto com o de vocês Que vocês quebraram metade do caminho também Tecnicamente a gente quebrou 32 mil blocos, não é? Então eu vou colocar 30 mil blocos no título Então tá correto, né, gente? Já que a gente quebrou 30 mil blocos Sim, tá correto Quebrou até mais Quebrou até mais, hein? Então tá aprovado Não é mentira, ok? Mas quebrou 30 poucos mil blocos Teve que colocar uns 20 mil blocos de ponte É no chão, né, Beleza? Não foi tudo se poste, não Mas então Tá safe colocar este título, né? Beleza? Então agora sim Agora realmente foi o final do vídeo Então é nóis, galera E tchau!